No vídeo de hoje eu irei do level 1 ao 700, ou quase isso, porque eu já estou level 108 Porém, eu também vou colocar alguns trechos aí de quando eu tava upando Aí vai aparecer pra vocês meio que a cronologia certinha, não sei se eu posso dizer assim Já tenho level suficiente pra enfrentar aqui o Bias Viet, vou enfrentar o mais rápido possível Porque sinceramente, não quero perder tempo com ele, já quero ir logo pra upação Eu sei que ele não vai adiantar muita coisa aqui, ó Eu sou bem mais rápido e bem mais forte, né? Podem ter percebido isso pela minha agilidade, calma aí Aqui outro combo, agora corre um pouquinho, acerta duas habilidades E ele vai perdendo vida rápido e fácil A única coisa ruim só é que a minha também desce muito rápido Então, quando a gente for lá pra próxima ilha, eu já vou aproveitar logo pra pegar minha capa Porque sinceramente, aquela capa salva muito Ativar aqui novamente e vai ser bem mais fácil derrotar ele Os prêmios só acertar essa habilidade, né? Ai, ai, calma aí Acerta isso, ó Agora eu acho que eu consigo Agora eu consigo Tombe Aê, foi Só vou poupar o quê? Dois levels? Foi três Quatro? Melhor ainda Já peguei level suficiente pra vir pra próxima ilha aqui E já vou aproveitar pra fazer o quê? Pegar a capita lá que eu prometi pra mim mesmo Por quê? Porque eu tô com pouca vida E ela vai ajudar muito, muito mesmo Apesar que sinceramente Não vai servir tanto pra boss Porque, né? Porque boss vai me dar só dois soques e já acabou Porém, por enquanto, vai me ajudar muito Então eu já deixei equipar aqui, ó Então vambora votar a opação Já estou com level suficiente pra enfrentar o boss E ele não irá escapar dessa vez? Ah, 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 ah Porque eu sou muito forte Ó, ó Tombe Ele vai usar o negócio de lá Tipo o katana aí, ó Falei, ó Tombe Ah, mas eu sou bem mais forte Calma aí Dei um soquinho legal Agora vem aqui com a fruta novamente Deixa eu ver Voltou já essa Tombe Aí aqui, ó Calma, 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 calma Ó Pegou, pegou Agora corre Que ele vai usar o negócio lá da tipo o katana Ih, ih Eu tô esperto agora, rapaz Eu tô esperto Uh, caraca A capa salvou agora Ih, cadê aqui, ó Vambora Tombe Um golpe atrás do outro Um golpe atrás do outro Tombe Tombe Aí esse daqui será que vai ser o suficiente? Eu acho que vai, viu? Eu acho que vai Aê Conseguimos Pegamos a missão? Pegamos Três, quatro, cinco Caraca Quase seis levels Já estou indo para a Skypiea Se eu não me engano é a Skypiea É a única ilha que tem pra lá a Skypiea E tem outra coisa Já vou pegar uma nova fruta aqui Eu vou trocar Eu vou comer Não sei Depende se vem uma light Um ice Vai depender da fruta que vier E eu espero que venha essas frutas Mas não Vem o quê? Vem um aquilo, cara Eu vou fazer o quê com aquilo? Não vai servir pra nada Ave Maria Prefiro ficar com a minha logiazinha aqui Então agora bora lá Voltar o Passão Que sinceramente o caminho é longo Já tenho level suficiente Para vir pra ilha da prisão Só tem uma coisa Eu acho que eu acabei pegando um level Um pouquinho maior que o normal Como a Cineclus Eu acabei ficando pandular Porque tem um pouco tempo de código E eu falei Ah, vou aproveitar, né? Eu só percebi agora Que em algum momento do vídeo O áudio do jogo não vai sair Então já peço desculpa pra vocês Porém já voltou ao normal E vocês provavelmente já estão escutando Agora eu enfrentarei o primeiro boss Aqui do... Da prisioneis Então vambora Que esse aqui não vai demorar Na dica de nada Porque vai ser rápido Porque eu tô forte Ai, ai A velocidade do pé aqui, ó Pra derrotar todo mundo aqui Vai ser no instante Tomli Aqui, ó Outro gol Tomli de novo Tomli de novo Calma aí, ó Tomli de novo Ah, rapaz Eita, prelo Calma aí Ele também não tá pra brincadeira, não Aqui, ó Só pra finalizar Tomli de novo Calma, bora, bora Eita, corre mais um pouquinho Usa a fruta Finalizou E o quê? Um, dois, três Por favor, quatro Ai, só foi três levels Mas tá bom, tá bom Melhor que nada Nem demorou tanto tempo E eu já consegui enfrentar o próximo boss Ele também vai ser rápido Muito fácil Ih, também spawnou O chefão lá no meio Mas, sinceramente Eu tô com preguiça de enfrentar Só pra ganhar uma espadinha Sinceramente Acho que nem compensa Esse daqui eu também acho Que não vai ser tão difícil Pra enfrentar Calma aí, ó Eu consigo acertar outro Tomli Aí a fruta de novo Estilo de luta Tomli Calma aí Vai ser o suficiente Vai Caraca, mas eu errei tudo Tudo que eu podia errar Eu errei nesses ataques Calma aí Que eu vou voltar lá E vou me redimir agora Aí eu vou usar a fruta Tomli de novo Aí mais a fruta de novo Aí estilo de luta Cara, esse ataque daqui Tá ruim, viu? Pra acertar Nossa senhora Eu tô podre Calma aí Vem aqui, ó Eu vou acertar de novo Aí eu uso a fruta Caraca, o boss lá já voltou Sinceramente, de vez em quando Eu confesso mais Eu vou enfrentar o boss Eu acho que eu vou ficar Enfrentando ele Calma aí Tomli de novo Aí aqui, ó Tomli de novo Esse daqui até que pegou Mas pegou muito pouco Pensei que ia pegar um pouquinho mais Aí a fruta de novo Aí acabou a habilidade Eu faço o que? Corro Aí Tomli Estilo de luta de novo Estilo de luta de novo Aí corre Pra usar a fruta Utilizou Calma aí Tomli E agora eu tô assinado novamente Calma aí Aceitei um Aceitei um socão Aceitei um chute no caso, né? Aí Tomli outro ataque Finalizei fácil, fácil Tá sendo bem mais rápido Do que eu imaginei Pra enfrentar o boss Mas a gente é Boca aí já tá aproveitando, né? Tomli aqui ataque Tomli mais ataque Aí esse daqui, ó Tomli ataque novamente Ele demorou um pouco Pra pegar, viu? Calma aí Vou finalizar Vou finalizar Não foi o suficiente Calma aí Vai, vai, vai Não foi o suficiente ainda, cara Aí Não Caraca, não vai Não vai Ele não morre Foi Finalmente Calma aí Tem que comprar no mínimo Cinco de mais De level no caso, né? Aí foi cinco ainda Já cheguei aqui no Coliseu Apesar de eu não gostar tanto daqui Eu vou aproveitar o máximo Porque sinceramente Eu acho que a próxima ilha Vai ser lá no vulcão E lá o pessoal usa haki Então vai me atrapalhar muito Pra minha logia E pra qualquer outro tipo de coisa E eu espero que até lá Já se tenha passado o tempo suficiente Pra eu gerar minha próxima fruta Acho que já passou o tempo suficiente Pra eu gerar minha próxima fruta E o que eu irei fazer? Girar minha fruta Porque eu quero que venha uma light Ou uma ice E venha a fruta do amor Tá de brincadeira com a minha cara? Eu queria uma logia muito boa, cara Que tristeza Até uma Buda vai ser muito boa Mas sinceramente a Buda É bem mais difícil de conseguir Aqui sinceramente Eu já encontrei um grande problema Eu levo muito dano pra isso Quando eu falo muito dano É praticamente hit kill Aqui ó É praticamente não É hit kill Então aqui vai ser muito complicado Pra eu par Provavelmente eu coloco aqui Alguns pontos em fruta Porque sinceramente É a única escapatória Que eu estou vendo aqui A não ser que eu fique derrotando O NPC sem haki Mas vai chegar uma hora Que ele vai ter haki Então não tem muito o que eu fazer Ou muito pra onde eu escapar Então vou fazer o que? Começar a ocupar a defesa É um pouco complicado É Mas é a minha única escolha atualmente Já consegui level suficiente Pra vir pra ilha dos homens peixes E sinceramente Eu estou muito feliz Cara Eu estou muito feliz Eu vou salvar o spawn point aqui Porém eu vou voltar lá Pra girar uma fruta Porque eu acho que eu já consegui girar Ué Calma aí Deixa eu voltar aqui Ah não O spawn point salva aqui Não Calma aí Deixa eu voltar O spawn point salva lá em cima Eu já vim pra ilha dos homens peixes Vou girar mais uma fruta Eu espero que venha uma Buda Uma Ice Ou uma Light Qualquer uma dessas três Pra mim já está bom Ah Lucas Você está pedindo muito Estou Mas Fazer o que? É o que eu preciso pra agora Já cheguei Bora lá para a grande revelação Que sinceramente Eu tenho certeza Que vai vir minha Light Minha Buda Ou minha Ice Por quê? Porque a confiança Ah Está brincadeira cara Para quem acompanha Sabe que só vem essa fruta Eu já não aguento mais dela Fala cara Não é possível Falando que era boa Por conta do voo E aí eu derrotava a boss facilmente Mas sinceramente Eu estou mais focado em NPC Boss eu quero derrotar Quero Mas como eu também Não estou com tanta vida assim Não faz muito sentido Eu ficar querendo derrotar o boss Só com o voo dela Então Ai cara Vou ter que ficar upando Durante mais duas horas Até eu conseguir Essa bendita fruta Light Ai seu Buda Porque sinceramente Está complicado de vir ela Viu Agora eu já consigo enfrentar o boss Na verdade Já estava enfrentando ele Mas aí lembrei Eita O pessoal tem que ver também Que o lado Ai calma ai Da ilha do vulcão Eu já tenho esquecido de mostrar E aí eu falei Aqui eu não vou esquecer né Aqui eu vou lembrar Caraca Ele está transportando do nada Aqui ó Tombe ataque Caraca Deu mil ainda Calma ai Eu vou ficar usando esse muro aqui Já que ele Acho que ele não consegue me atingir né Calma ai Acertei Corre mais um pouco Ai eu esqueci de segurar Mas já serviu Caraca Que bom Calma ai Deixa eu só ver um negócio Ah Rabo de peixe Eu não sabia não Que tinha isso daqui não Calma ai Na verdade sabia que tinha né Mas não sabia que era isso não Sempre joguei em inglês Já estava esquecendo Mas é também Porque eu estou com um código De WXP ainda Mas já estou aqui Em skypea Não skypea superior Infelizmente Mas já estou em skypea E eu espero que minha logueia funcione Não funciona Cara E olha que eu vi antecipadamente Eu ainda parmei do lado Durante um tempinho Viu E mesmo assim Não foi suficiente E agora finalmente Eu posso ir para a skypea superior Ai que alegria Isso quer dizer que eu estou cada vez mais próximo A conseguir chegar no level 700 Eu ia falar do level máximo Mas do level máximo eu estou bem longe Aí eu acho que é a segunda S Por favor que eu não leve dano Por favor que eu não leve dano Por favor Eu ainda levo dano Cara Eu vou voltar para lá Eu não pertenço mais a skypea superior não Eu estou em skypea inferior ainda Agora sim sou um homem preparado Pronto para a missão E eu não irei levar dano Tenho quase certeza Espero que não E Ah moleque não Já não levou dano Dessa vez Eu irei enfrentar esse grande boss Na verdade já comecei a enfrentar Mas como normalmente sempre demora muito Aí eu já deixei de comentar Da vida aqui Só para a gente finalizar logo Sinceramente Apesar de eu não estar com tanta vida Eu estou desenrolando bem Porque eu dou muito, muito dano E depois eu só corro E dou dano novamente Então assim acaba ficando fácil Mais fácil do que o normal no caso Eita coisa boa Estou quase perto do level máximo Level máximo não Peço desculpa Level 700 E aqui eu sou brasileiro E não desisto nunca Vim aqui girar novamente A fumaça não está aqui Porque o servidor caiu Então fazer o que? Eu perdi ela Mas eu também não ia comer ela Então não faz diferença nenhuma E veio a fruta Aaaaaa É a mesma fruta que eu estou Cara É uma logia Veio muita logia no vídeo de hoje Porém eu não quero logia Eu quero a light A ice Elas são logias né Ou a buda Tipo é pedir muito? É Mas era o que eu queria Já peguei level suficiente Para enfrentar o God Enel E dele Ele não irá escapar Não E de mim ele não irá escapar Eu falei errado Falei errado Mas já corrigi Agora corte daqui ó Acerta ele daqui ó Não dá dano Nem um pouco Mas é o melhor É o melhor que eu tenho Agora Toma Ah Achou que estava suficiente Não foi Toma Toma Ai Nossa Calma aí Calma aí Calma aí Agora eu não posso vacilar Nem um pouco Aquele para longe Acho que não vai ser suficiente Mas é o melhor que eu tenho para agora Ai Nossa Eu pensei que ia pegar agora Ih acertei Toma E ainda ganhei o pole dele De primeira Vai parecer um pouco bizarro Eu não sabia que isso aqui Nem podia acontecer Mas apareceu uma chope Bem aqui Bem nesse lugar Cara eu só percebi quando eu vim derrotar esse NPC E a fruta estava aqui E com grande felicidade Já estou chegando aqui na ilha do Frank Eu falo assim porque eu não sei realmente como é que isso se chama Viu E deixa eu só ver uma coisinha aqui ó O básico do básico Que eu realmente vou precisar e necessitar agora É que esse daqui é 50 Então só tem um 12 de diferença de levels Então Cara eu sinceramente vou comer Na verdade eu não sei se eu Não vou guardar Eu vou guardar Eu até pensei em comer justamente porque eu conseguia desviar Conseguia não Eu consigo desviar Mesmo eles usando os haki do armamento Eu ainda consigo desviar dele Então sinceramente talvez seja bom eu comer Mas também tem o fato Que é muito longe Então talvez é mais fácil eu ficar só upando lá E minha logia já serve pra isso Então justamente por esse motivo Que eu vou acabar não comendo ela E tem outra coisa É muito longe um personagem do outro Então vou ficar aqui mesmo Vou ficar upando De boa Tranquilão Até conseguir derrotar o Frank E ir para o segundo mundo Agora já estou enfrentando o Frank E o que eu não fiz com o Enel Eu estou fazendo com ele Já deixei ele com metade da vida E dessa vez eu derroto ele Pode ter certeza Toma Corre 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 Aí corre Aí não pegou nenhuma Toma De novo Calma aí que essa habilidade agora foi ruim viu Nossa senhora Ele vai usar de novo Beleza Acertei Esse daqui eu acerto? Também acerto Caraca Será que eu vou levar ele? Eu vou levar Caraca Eu levei ele Nossa Eu sou muito bom Algo que eu achei bem esquisito É que eu já consegui pegar level máximo Do primeiro mundo Que no caso é 700 Porém não apareceu nenhum aviso até agora Não tem nem nessa parte E era para ter aparecido um aviso roxo Falando que eu finalmente poderei ir para o terceiro mundo Para o segundo mundo Peço desculpa Porém não apareceu nada E eu quero ver se pelo menos eu terminando essa missão Vai aparecer Tipo eu peguei Mas não apareceu nada Ficou olhando para a tela Esperando que fosse aparecer E não apareceu nada Eu acho que Será que agora mudou o level? Correto Agora apareceu Ué Só apareceu agora com 702 Não apareceu com 701 Ah não entendi muito bem não Mas finalmente eu passei para o segundo mundo Agora para fazer a missão Para ir para o segundo mundo Eu tenho que vir aqui na missão Falar com esse almirante aqui E depois de eu conversar com ele Ele vai me entregar uma chave E essa chave eu vou abrir uma porta Que fica lá em Ice Depois que você chegar aqui na ilha de Ice A ilha do gelo Você vem aqui rapidão Pega essa chave e coloca aqui Pronto Já abriu Aí agora enfrenta ele rapidamente Porque bem rápido mesmo né Agora aproxima Dá um pouquinho de dano Quase finaliza Nossa Foi muito bom Calma aí Calma aí que eu vou conseguir Calma aí que eu vou conseguir Bora Bora Não Não foi suficiente Ai não Calma aí Derrotei ele Eu acho que eu derrotei Ah eu derrotei Derrotei sim Pensei que tinha bugado só Mas aqui ó Finalmente consegui Agora o que você tem que fazer É voltar lá na prisão Para falar com o rapaz Novamente Depois disso Você fala com o almirante Aqui novamente Ele já vai te liberar Para você ir para o segundo mundo Depois disso Novamente Você só vai para ele a central E de lá você já consegue Falar com o rapaz Que vai te levar Para o segundo mundo Pegando aqui Você vai fazer uma simples missão E que simples missão é essa? Derrotar esse boss aqui Mentira Não é não Mas eu vou dar um pedaço aqui rapidão Porque eu também não sei Mas deu vontade agora Bora aqui ó Aí o rapaz Que vai te levar O cabinha Que vai te levar Lá para o segundo mundo Ele fica aqui atrás Caraca Eu estou com uma sorte grande Viu nessa conta Está tudo sendo de primeira Ainda bem né Só tenho a agradecer Para a espadachinha Essa conta aqui ó Tá top Aí depois você só fala com o rapaz E ele já vai te levar Livremente para o segundo mundo E eu finalmente Cheguei aqui No segundo mundo Cara Eu não estou nem acreditando Eu não sei se eu passei Na frente do João Se eu não passei Eu não sei que level ele está Não faço a mínima ideia Mas eu acho que eu estou Indo muito bem Pelo menos eu espero Que eu esteja indo bem né Deixa eu só fazer uma coisa Que é girar uma fruta Já para finalizar Com chave de ouro Já cumpri a missão Que tinha para cumprir Mas eu queria pegar Algo a mais Outra coisa também Que acabou sobrando É que sobrou muito Quadro de W de XP Eu vou ver algo aqui Provavelmente saiu Um áudio agora Mas é porque eu estou Assistindo o anime Então aqui ó Eu acho que eu tenho Um, dois, três, quatro Eu acho que eu tenho Quatro e cinco Quadros de XP ainda Então cara Sinceramente eu acho que Até que eu pei bem Dá para eu parar bem tranquilo Aqui no segundo mundo também Quando necessário Eu pego os códigos Que sobraram Mas é isso Agora deixa eu vir aqui Gerar minha frutazinha E agora vai vir uma light Que é Ah, falta quarenta minutos ainda Nossa senhora Ah, então não se falta Tudo isso de tempo Vai ficar para um próximo vídeo É isso Sem mais longas Sem mais enrolação Muito obrigado Para assistir até aqui Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau